O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no canal e clique no sininho para ativar as notificações. Não esquece de dar like e comentar, porque isso é muito importante para nós. Agora sim, bora para o vídeo? Como dominar as notas graves? Quer descobrir? Como alcançar notas graves? Como melhorar o grave da sua voz? Quer descobrir? Quer aprender? Eu tenho três exercícios aqui infalíveis que vão fazer você dominar os seus graves. Mas antes, solta essa vinheta, Priscila Vaz. Graças e paz amados, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Vaz e vocês são todos muito bem-vindos a mais um Cantando do Zero. Hoje, um tema muito pedido aqui no canal. Fábio, fala sobre os graves, como alcançar notas graves. Mas antes, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, que está lá em Salmos 1. E fala assim, ó. Que palavra maravilhosa. Escolha bem as suas amizades. Veja bem com quem você anda. Me diga com quem andas e eu te direi quem és. Então, não caminhem com pessoas que vão blasfemar contra Deus e vão questionar a sua fé. Pessoas que não vão te levar para perto de Deus. Então, escolha a dedo as suas amizades, ok? Porque isso faz diferença. Você é a média de cinco pessoas com quem você mais caminha, de quem você é mais próximo. Então, escolha a dedo com quem você caminha, com quem você anda, ok? Porque se você caminha com pessoas que te levam para perto de Deus, certamente você está no caminho certo. Escolha bem com quem você caminha. No mais, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Bom, aqui eu tenho um vídeo matador, show de bola. Um vídeo muito pedido de como dominar os graves. Muito se fala nos agudos e tal. Como alcançar os agudos. Três dicas para alcançar os agudos e tal. E agudo e cantar agudo e tal. Como se cantar agudo fosse um sinônimo de cantar bem. E isso é um paradigma. Isso é mentira. Nem sempre alcançar os tons agudos significa cantar bem. Cantar bem para mim é ter consciência vocal, saúde vocal e respeitar a sua voz, ok? Então, aqui eu tenho hoje três exercícios que vão fazer você dominar os seus graves. Os graves também são de extrema importância. E tem muita gente com quebra vocal na hora dos graves. Então, aqui eu tenho três exercícios que vão fazer você de fato dominar. E o primeiro deles... O primeiro exercício é algo muito simples. Teoricamente, por exemplo. Aqui eu quero... Dessa notinha aqui, ó. Você vai jogar a sua voz como se fosse empurrá-la. Vai despencar a sua voz do despenhadeiro, do penhasco, ok? Então, aqui, ó. Em vogal A. 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 Joga ela. Empurra, ok? Despenhadeiro abaixo. Subiu. A. A. Empurra mesmo. A. A. Subiu. A. A. Vem caindo. Subiu. A. 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 Ok? Vem. A. 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 Subiu. A. A. Vem. A. Subiu. A. 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 Então empurra sua voz, penhasco abaixo Deixa ela ir lá para o grave Não importa se vai desafinar ou não Esse é o primeiro exercício Segundo exercício, muito parecido Porém, quando chegarmos na notinha mais grave Você vai simplesmente bocejar Faremos aqui o ajuste de laringo faringe Para deixar o som mais escuro da voz Por exemplo Opa, já tem aqui um grave bacana Simplesmente pelo fato de bocejar O bocejo é a forma fisiológica de ter uma voz mais escura Que é o ajuste de laringo faringe Então Subiu Só boceja na última nota Ok Vai se encontrando, mas pensa no bocejo Subiu, tá? Subiu Show de bola Esse é o segundo exercício Empurrou, ajustou na última nota Terceiro exercício para o domínio dos graves E eu prometo fazer mais vídeos sobre os graves, ok? Vamos pensar em fry relaxado Que é o fry É aquele som crepidante Isso aqui, ó Inicia a nota do fry, ok? Então Aplicação prática dos graves Vou pensar aqui numa cantora chamada Fernanda Brum Que tem um grave maravilhoso Uma canção dela bastante antiga E que tem um grave lindo Tudo que eu tenho a te ofertar É um quebrantado coração Ok? Um exemplo Outro exemplo Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Ok? O outro exemplo é da Ludmilla Ferber Que também tem um grave maravilhoso na canção Ouço Deus me chamar A tua madrugada vai Já estou deitado mais Ouço Deus me chamar Sua voz Olha que bonito que fica isso Esse grave ajustado Então se você gostou Eu tenho agora um baita desafio pra você Mas só pra você que quer Que eu seja de fato o seu vocal coach E caminhe com você Eu já sou o seu vocal coach na internet Mas eu quero mais Agora eu quero falar com você Que quer se tornar meu aluno E minha aluna Clique agora neste WhatsApp aqui E você vai conhecer a minha plataforma de aulas online É isso mesmo Eu tenho vários cursos online De acordo com o seu nível E são cursos onde eu dou total suporte e mentoria pra você Então você não está sozinho e nem sozinha Se você é iniciante Então pode comprar o módulo 1 Se você já canta Já fez aulas Então pode comprar o módulo 2 Se você já canta muito Já tem um grande conhecimento vocal Se você já dá aulas de técnica vocal É um vocal coach Um professor Professora Então pra você é o módulo 3 Um curso de ornamentos vocais Que é um lançamento Está fresquinho Se você gosta da segunda voz Tem uma dupla Ou quer cantar mesmo por você mesmo Aprender a dominar Tudo sobre a segunda voz Eu tenho um curso bacaníssimo Sobre segunda voz Então eu tenho o módulo 1 O módulo 2 O módulo 3 E o curso de segunda voz Mas pra isso É só com você que quer mais Quer de fato Que eu seja o seu vocal coach E acompanhe você Te dê suporte Mentoria Ouça os seus áudios Veja os seus vídeos E cuide da estética vocal Da sua voz Então é com você Que eu quero falar agora Clique agora E ainda hoje Você pode ser meu aluno E minha aluna E caminhar de pertinho comigo Eu quero ouvir os seus áudios Mapear a sua voz E te dar total orientação Sobre o que fazer Como fazer E aonde fazer Então Vem comigo Junte-se aos mais de 5 mil alunos Que já estão oferecendo a Deus A excelência Estão cantando Dominando tudo Sobre a técnica vocal Então eu quero te ver Na minha turma Clica agora No mais Que Deus te abençoe Poderosamente E excelência Sempre E se inscrever E se inscrever E se inscrever E se inscrever